Duelo de mães. As famílias do padre Alessandro e da dupla sertaneja Bruninho e Davi disputam na nossa cozinha. Tem um ingrediente que eles não têm, que é a água venta. Eu já joguei uma mão de samba aqui. Aqui não cai não, senão eu já tinha caído faz hora. Nada, nada, nada. Vai falar agora que eu tenho que tampar a panela. E essa boca aí, ela só fala também beija, beija. Próximo sábado, depois do Jornal da Band, Duelo de Mães.